Eles lutam por cada ponto Enfrentam as próprias limitações Sofrem a cada derrota No Profissão Repórter de hoje, os jovens que sonham com as Olimpíadas A batalha dos atletas dentro e fora das pistas Com essa etapa, você veio com quanto de dinheiro? 350 Já estou devendo, 10 reais Por que você almoça aqui todos os dias, Gabriel? O gerente da padaria que cedeou um almoço para mim todos os dias Se todo mundo colaborasse um pouquinho Todo mundo só sabe criticar o país Mas não sabe ajudá-la quem precisa Marilson dos Santos Sinceramente, o Brasil quase perdeu um atleta nessa época E a história de Marilson dos Santos Um dos maiores campeões do atletismo brasileiro Os parceidores da notícia Os desafios da reportagem Agora do Profissão Repórter Eu queria perguntar para vocês qual é a maior dificuldade para se manter no esporte Grana A minha resposta vai ser a mesma Patrocínio Patrocínio Acho que uma responde e uma responde tudo Pagar passagem, pagar hospedagem, pagar alimentação É muito mais fácil para a empresa chegar e investir em um atleta que tem o nome pronto Que é a certeza de retorno de margem Do que chegar e investir em um atleta da base Quero viver isso aí Viver disso aí a minha vida inteira Se Deus quiser eu vou viver disso Eu já tinha pensado em parar de jogar Conseguir um emprego Para conseguir arrecadar um dinheiro e, meu irmão, conseguir voltar Essa dificuldade fez com que Carlos buscasse novas possibilidades Ajuda para atletas sem patrocínio Matemática, o Nelly criou uma empresa após o Brasil Com o objetivo de arrecadar doações para suprir necessidades de atletas Meu nome é Carlos Luciano, sou atleta de vôlei de praia Tenho 23 anos e jogo vôlei a 6 Estou tendo muita dificuldade em conseguir parceiros Porque todo esse tempo paguei as minhas viagens do próprio bolso Espero que me deem uma oportunidade de tentar uma ajuda no seu site Pois estou tentando de todas as formas não desistir dos meus sonhos O site foi criado pelo matemático Nelly Costa e pelo ex-atleta de taekwondo, Diogo Veiga No vôlei de quadra você tem um patrocinador, você tem a certeza de um salário mensal Você tem certeza que você vai ter sua tranquilidade financeira No vôlei de praia é completamente diferente Se você não tem um patrocinador pessoal, isso acontece com frequência Às vezes numa dupla o jogador número 1 tem patrocínio, o jogador número 2 não tem Quanto que ele precisa, por exemplo, para disputar uma etapa de um campeonato brasileiro? Uma etapa a 600, 700 reais ele consegue se manter Então a gente vai primeiro trabalhar com a etapa de Belo Horizonte e Cuiabá Para essas etapas ele precisa de 1.400 E a gente vai trabalhar no total de 6 etapas Totalizando 4.400 para que ele consiga participar de todas as etapas Com alimentação, hospedagem e passagem A gente quer ver ele surfar então Vamos lá Gabriel, vai na brasa Agora é só colocar o left e a cortinha, né? Você consegue colocar sozinho? Gente, que impressionante isso Aqui que é a casa do Gabriel? Gabriel, é lá no fundo? Tudo bem? Foi aqui perto Foi aqui perto, subindo essa trilha aqui Gabriel mora a 30 metros da linha do trem E passa o trem aqui? Passa o trem aqui Nossa gente, mas tem tanta casa aqui pertinho É, é pertinho das casas Você pode me contar como que foi? Eu ia muito no embalo dos outros Os moleques ficavam brincando aqui Porque eu era criança E criança só queria aprontar E o trem vindo eu agarrei na escadinha do trem Que fica na lateral Eu não vi uma árvore e bati Bati com a cabeça Você bateu a cabeça primeiro? Bati a cabeça Aí eu desmaiei Daí eu dei um branco já, não vi mais nada Só fui acordar só no Hospital das Clínicas de São Paulo Ah, aquele ali é você? Aqui é eu 11 anos Bem no início Quando eu estava aprendendo na aula na areia ainda Fazendo as teorias Mas depois passar para a água Quem é aquele instrutor que tem uma perna becana? Aqui é o Pirata É o rapaz que sempre me acolheu no início Até hoje ele me ajuda É um pai para mim Aí Gabriel! Pirata é surfista profissional Ele perdeu a perna num acidente de moto E já treinou mais de 30 meninos com alguma deficiência Falando assim que você é um pai para ele Pô, eu fico muito feliz, né? Porque o Gabriel também é um filho especial Um garoto que tem uma cabeça boa, né? Está seguindo um caminho legal Para Gabriel, o surf é diversão Porque o seu grande objetivo é se tornar um nadador paralímpico O Gabriel está se alongando Se aquecendo Porque vai entrar na piscina já já Nossa, ele saltou bem na frente Marilson Gomes dos Santos, 36 anos Corredor desde os 12 Quando ainda era uma criança na periferia do Distrito Federal Já está liderando a corrida, Marilson Está correndo descalço Vem mantendo o seu ritmo Aí o vencedor dos 3 mil metros, hein? A minha família ficou em Brasília Eu vim com 15 anos para cá Sozinho, inclusive Foi muito difícil essa adaptação Eu nunca tinha saído de casa Nunca tinha dormido uma noite fora de casa E aí, de repente, eu estava numa república Com atletas de vários estados Eu me arrependi, assim, profundamente Naqueles primeiros 3 meses, né? Nos primeiros 3 meses eu me arrependi profundamente De ter saído de casa Chegou a desistir, não? Sinceramente, o Brasil quase perdeu um atleta nessa época O Brasil não perderia só um atleta Perderia um dos seus maiores campeões do atletismo Marilson dos Santos Tricampeão da São Silvestre Vitória do Brasil na São Silvestre Bicampeão de uma das mais importantes maratonas do mundo A de Nova York O bicampeão foi abraçado pela mulher Juliana Também corredora O que você diria, com a sua experiência Para um jovem que está começando com dificuldade? Dependendo do tipo, do grau de dificuldade que você tem Ela até te favorece Ela até faz você crescer com isso Por quê? Porque você vai habituar Você vai ter essa capacidade de suportar esses obstáculos Geralmente você pensa aqui em uma pista de atletismo Um centro de treinamento, né? Esse centro de treinamento que a BMF montou Isso aqui está tudo maravilhoso Mas para início de ponto, para início de partida A maioria desses atletas que você vê Por exemplo, tanto o Marilson como eu Como outros atletas que já passaram Você não começou aqui Você começa num lugar muito mais rudimentar Agora são 4 horas e 54 minutos Amanhã de uma quarta-feira Estou chegando aqui na casa do Carlos Luciano Vamos entrando aí Vamos lá Vencer um pouco Esse é o quarto dos meus pais Opa, licença, tudo bom? Muito bom Careta provisória, esse aqui é o nosso quarto Entendi É o quarto e a sala É Entendi A noite é o quarto Agora daqui para Ipanema Vamos nessa, que o caminho é longo Não, não vai parar aqui, já é certo Ih, parou Tem que abaixar aí para passar a rua E é de segunda a sexta, é isso? Segunda a sábado Domingo é o dia da festa Dorme o quanto puder Só de transporte para ir para os treinos todo dia Quanto você gasta mais ou menos por mês? Um mês deve ficar uns 300, 400 reais Quanto você gasta em média com esses treinamentos? A estrutura é 350 para a gente treinar Aí o treinador fica com 20% da premiação Pode pôr que 60% da premiação vai aqui dentro Enquanto isso, a tentativa de arrecadar fundos pela internet não vai tão bem Como é que está o projeto aí com o Carlos? A gente está, para ser bem sincero, um pouco preocupado Então, a gente conseguiu 565, né? Que corresponde a 40% da meta 1 Que seria a meta para ele viajar para Belo Horizonte e Cuiabá A gente trabalha com o sistema de tudo ou nada Porque se ele não conseguir esse mínimo para participar das etapas O dinheiro é devolvido para quem financiou Bom, e agora a gente está próximo dessa etapa de Belo Horizonte Ele optou por arriscar e apostar de ir para a etapa de Belo Horizonte Mas aí é com que recurso que ele está indo? O irmão dele vai dar carona para ele Com a ajuda de seu irmão Roberto Carlos e sua namorada Mayara Que também vai participar da competição Conseguem ir para Belo Horizonte Fizemos 12 horas de viagem 12 horas? 12 horas Nossa, chegamos exaustos Lugar difícil de chegar, muito trânsito Muito trânsito A gente ficou perdido Acho que perdeu 3 horas perdidas em BH Agora já está aqui A gente vai se concentrar e descansar Nossa, ele está na frente Acho que ele vai chegar em primeiro Gabriel compete nas principais provas de natação do Brasil Mas ainda precisa melhorar seu tempo para disputar o Mundial Chegou em primeiro Chegou em primeiro Folga ainda E aí, cara? Foi bem, né? Fui bem Nadei bem, concentrado Faltou da frente E pelo que a gente viu aqui, você ficou em primeiro É, feliz, né? Muito bom Pelo resultado, obrigado Gabriel ganha uma bolsa de 300 reais da Prefeitura do Guarujá Metade vai para as despesas de casa Por que você almoça aqui todos os dias, Gabriel? Eu almoço aqui porque eu recebi o apoio do gerente da padaria, que é o Seu Gomes E sediou um almoço para mim todos os dias Se todo mundo colaborasse um pouquinho Todo mundo só sabe criticar o país Mas não sabe ajudá-la quem precisa Primeiro um pratinho de salada Primeiro um pratinho de salada Depois eu coloco o arroz, feijão E como que você corta? Salada, você consegue comer Cortar com garfo, talvez, né? Eu corto O pirata me ensina uma técnica E faço só pressão aqui, ó Fácil, né? Fácil Gabriel ainda depende do apoio de outros comerciantes Amigos do pirata Para bancar as viagens para as competições Se não fosse essa ajuda deles, eu não ia Eu ia perder a etapa O que você sente falta da sua família? Eu sinto falta de eu ter mais apoio Ele está por dentro das coisas que eu estou fazendo agora Estar mais junto de mim Por que eles não te acompanham? Eles não me acompanham porque eu acho que Dá condição, né? Não tem como pagar passagem Viajar Sua mãe já foi ver alguma competição sua? Não Nem um da minha família Nunca viram Nenhuma competição minha Badminton Um esporte sem tradição no Brasil Praticado em uma cidade sem tradição no esporte A gente é pioneiro da modalidade aqui em Teresina O esporte praticamente cresceu aqui Nasceu aqui E daqui foi para o resto da cidade Badminton É praticado com raquete e uma peteca Com regras semelhantes às do tênis e do vôlei de praia A gente tem dificuldade de tudo aqui Na realidade a gente vive de improviso, né? Temos a Mona Lisa e a Lorena Que são medalhistas pan-americanos Medalhistas brasileiras Já foram a primeira do ranking nacional Quanto anos você tem? Treze E você joga badminton desde quando? Faz quatro anos Eu comecei quando tinha nove anos Jogar badminton Oi, com licença Mas você já trouxe todas as medalhas aqui? Essas aqui são todas as conquistas desde o início da minha carreira Essa aqui foi em 2011 na Jamaica, campeonato pan-americano Ela me dá muita alegria Fico emocionado por falar sobre isso E quando eu assisto a alguma coisa dela Ela tem meu total apoio Só não tem mais financeiro Porque eu não tenho condição Agora é uma hora da madrugada Eles pegam esse voo porque é o mais barato Que é o que eles conseguem pagar É um passo de cada vez Daqui a gente, de repente, consegue abrir os olhos Para o nosso governante Então, boa viagem, boa sorte Abraço, né? Monalisa e Lorena embarcam para uma competição nacional de badminton No interior de São Paulo Para as passagens aéreas Elas ganharam apoio da Prefeitura de Teresina Mas o resto é por conta delas Já está aqui a pessoa que vai hospedar você? Já, já chegou Quando tem campeonato aqui A gente dá o apoio, né? Dá hospedagem, ajuda no que tem que ajudar E também, da mesma forma, quando tem campeonato lá Eles também prestam esse serviço